Mansão Paliano e Energético Dark Dog apresentam Sábado 30 de abril, festa Dark Dog Energy Show Com o Belga, DJ Mark e Ursa, Residentes Space Bisa Brasil Tour E ainda, dançarinas, laser show e os DJs Residentes Adriano Duim e Hercules E vem aí, 14 de maio na mansão, uma das melhores festas do ano Grey Goose, White Party, prepare-se, 14 de maio Visite nosso website e compre seu convite online Mansão Paliano.com.br Convites antecipados na loja Pura Mania Catuaí Shopping Informações e reservas de camarades 43-3327-9898 Sábado 30 de abril, festa Dark Dog Energy Show Com o Belga, DJ Mark e Ursa, da Space Bisa Brasil Tour Mansão Paliano, pra ir no clã, é bom treinar Faça parte de nossos canais, facebook.com.br Mansão Paliano e twitter.com.br Mansão Paliano